Olá, fera! Geralmente essas equações envolvendo as transformações adiabáticas aqui, a equação de Poisson e o coeficiente de Poisson, elas costumam assustar muito os alunos, só que a questão, depois que a gente perde o medo, fica relativamente simples. Dá uma olhadinha comigo aqui. Certa massa do gás ideal expande-se adiabaticamente, quase estaticamente, desde a pressão inicial. Então vamos colocar aqui, pressão inicial de 2 atm, volume inicial de 2 litros, na temperatura inicial de 21 graus Celsius. A gente já passa isso aqui para Kelvin automaticamente, tá bom? Vou deixar aqui por enquanto. Até atingir o dobro do seu volume. Então, agora ele vai para um estado final, aqui é o início. No final ele atinge o dobro do volume. Então, o volume final ele está dando o que é de 4 litros. Volume final de 4 litros. Sabendo que o coeficiente de Poisson, Cp sobre Cv desse gás é 2, acabou de nos dar. E que a equação de Poisson para as transformações adiabáticas é essa, Pv elevado a gama é uma constante, o gama só eleva o volume. Já que ela é uma constante, isso quer dizer que a pressão inicial, volume inicial elevado a gama, é a pressão final, volume final elevado a gama. Concorda? Já que ela é uma constante, se a gente aplicar essa equação para o início, tem que dar igual ao mesmo parâmetro no final. Quanto é que vai ser a pressão final e a temperatura final? Quanto é a pressão final e a temperatura final? Então, a gente vai logo calcular quem é essa pressão final. Vamos passar isso aqui, somar com 273 vai dar 294 Kelvin. Já temos aqui a temperatura inicial em Kelvin. Vamos jogar esses números ali, que aí você vai ver que não é tão complicado assim. Pressão do início, 2 atm, está aqui. Volume do início, 2 litros. O gama ele nos deu, que é 2. É igual a pressão no final que ele quer que a gente descubra. Volume no final, 4 litros, vezes o gama, que é 2. Então, aqui terminou. Nós vamos ter 4 vezes 2, 8, é igual a 16 pressão final. Logo, a pressão final vai dar 8 sobre 16, que é 1 meio, 0,5 atm, porque a pressão está em atm. Acabei de descobrir a pressão do final. Então, repare que não é um bicho de sete cabeças depois que a gente perde o medo. E ele quer também a temperatura no final. E aí, para calcular a temperatura, a gente usa a equação geral das transformações, que também vale para a diabática. Pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, é igual a pressão final, volume final sobre temperatura final. Lembrando que o número de mols vai cortar, porque a gente não tem aqui que o gás escapa ou acrescenta gás. Não tem uma variação nisso. Então, pressão do início, 2 atm, volume do início, 2 litros, temperatura do início, 294 Kelvin. Pressão do final, 0,5, volume do final, 4 litros, dividido pela temperatura do final. O que a gente vai ter aqui? Esse 4 aqui, corta com esse, e a temperatura do final é 0,5 vezes 294. Temperatura do final dá 294 vezes 0,5, que é a mesma coisa que 294 dividido por 2. Confere, multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Isso vai dar 147 Kelvin. Já que ele nos deu a temperatura em graus Celsius, eu vou passar essa aqui para graus Celsius também. É só subtrair de 273. A gente vai ter que essa temperatura vale menos 126 graus Celsius. Então, está aqui a pressão no final e a temperatura no final, tanto em Kelvin quanto em graus Celsius. Um forte abraço e até a próxima.